Bom, até amanhã, sexta-feira, as matrículas na rede municipal de ensino de Varginha. Para falar um pouquinho mais sobre essas matrículas para a gente, eu converso com a Cláudia Gonzaga da Silva, que é inspetora escolar municipal. Cláudia, como que vão funcionar então essas matrículas? Ela é um pouquinho diferente do cadastramento que aconteceu no início do segundo semestre desse ano, não é isso? Isso. O cadastro é uma reserva, né, que os pais levam os documentos e eles manifestam a vontade das crianças de entrarem no ano que vem nas escolas públicas, né? Porém, a matrícula que efetiva realmente essa reserva que foi feita. Então, os pais não podem deixar de matricular as crianças até amanhã, às 17 horas, porque senão eles perdem essa vaga que foi reservada. E quais são os documentos que os pais devem levar nas escolas? Certidão de nascimento, comprovante de residência e, se for a partir de segundo ano do ensino fundamental, também uma declaração de escolaridade. E se os pais escolherem que os seus filhos não devem estudar nas escolas que eles foram pré-selecionados? O transporte, ele vai ser, os alunos vão ter o transporte também contemplado? Como que vai ser? Os alunos vão ser zoneados, né? Então, eles vão ter uma vaga na escola mais próxima de sua residência. Isso é por questão de segurança, principalmente. Agora, o aluno que a família resolver, que não vai permanecer no zoneamento, nessa escola pré-selecionada, a família terá que arcar com o transporte escolar. E os alunos que estudavam em Varginha, mas que não são daqui do município necessariamente, são de cidades que são muito próximas aqui. Como que vai funcionar a partir do ano que vem? As secretarias municipais de educação e os prefeitos desses municípios vizinhos à Varginha, e que tinham por volta de 185 alunos que estudavam no nosso município, eles foram avisados e eles já estão providenciando o transporte e a vaga para que esses alunos permaneçam em seus municípios. Então, repetindo o horário, o horário vai das 8 da manhã até as 5 da tarde, não é isso? Nas secretarias? Das 8 às 17 horas. E é muito importante que os pais efetivem essa matrícula, porque se perder essa reserva de vaga que foi feita, eles correm o risco de depois competir com vagas remanescentes de escolas até mais distantes. Cláudia, muito obrigado pelas informações. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade. Tchau. 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 Tchau.